Playstation, 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 Playstation Galera, aqui na Central a gente adora trazer pra vocês os últimos destaques e grandes notícias do mundo dos games Pra vocês ficarem sempre antenados Mas a gente também adora trazer notícias bizarras, engraçadas e inimagináveis Que, cara, sempre acontecem na nossa indústria A gente já trouxe Playstation 4 sendo comprado em Hortifruti por 40 reais A gente já viu, tipo, desenvolvedor peidando na cara dos funcionários A gente já trouxe um monte de história bizarra E hoje é mais um capítulo destas bizarrices da Internet Gamer Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos explicar pra vocês a história do rapper Que prometeu dar um Playstation 4 se você quebrasse o seu Xbox e gravasse você detonando ele, cara E a galera caiu E o mais impressionante, galera, é que não foi uma ou duas pessoas Foram várias Tem Xbox queimado, você tem tiro Você tem um monte de coisa, a gente vai mostrar pra vocês tudo isso e explicar toda essa história Mano, é totalmente bizarro e os vídeos são incríveis Dá pra rir muito, mano As maneiras que eles encontraram de destruir um Xbox São simplesmente criativas Vamos explicar pra vocês Mas antes eu gostaria só de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia e o outro às sete da noite Portanto, se inscreve, clica no sininho de notificações se você não quiser perder nenhum dos nossos uploads diários Beleza? Mas então, vamos entender essa história Basicamente, no Twitter a gente tem o Check Jesus Esse que seria um rapper conhecido de Nova York Ele tem 20 anos de idade E cara, esse rapper, o Check Wes Ele adora pagar de riquinho Ele posta foto dele com Lamborghini, com Bentley, com um monte de roupas Ele é basicamente um rapper de 20 anos de idade Que tá bancando de ostentador A maioria dos rappers são assim, vamos falar a real É estilo de vida, né? É estilo de vida É aquela coisa, cada artista trabalha de uma maneira Ele gosta de trabalhar dessa maneira, ostentando E ele tem 107 mil seguidores no Twitter E aí, galera, o que aconteceu foi que ele foi no Twitter no último dia 13 de julho E ele postou a seguinte mensagem Destrua o seu Xbox, grave, poste e me mande uma mensagem privada Do seu vídeo e do seu endereço Que eu vou te enviar um PS4 novinho em folha Hashtag Detona Box E aí, meu caro? E aí, né? Ele postou isso Teve mais de 700 retweets Mais de 2.700 likes E um monte Um monte de comentários 400 comentários E diversos vídeos De pessoas Detonando O console Xbox Mano, a gente tem vídeos aqui da galera Pegando o console Arrebentando ele Tipo, arremessando no chão Quebrando ele E depois pega Taco de beisebol Pega ancinho Pega vassoura Pega qualquer coisa E começa a arregaçar Tá ligado? Começa a bater em cima do console Se fosse no Brasil Se fosse no Brasil O cara ia pegar Havaiana de pau Exatamente, mano Dá uma olhada Nesses vídeos, cara A galera Tipo, detonando Ele se pega O cara fez o Xbox De bola de basquete Ele tacou assim Tentou acertar o aro Tem gente jogando o Xbox Na escada Mano, olha isso Escada abaixo Arremessando da escada Os mais legais são O cara que atira no Xbox Com a 12 O cara pega uma arma E dá um tiro no Xbox E o cara que bota fogo Mano, olha isso, mano Os caras tacaram fogo No console O problema É que assim Se você arremessar Do prédio Por exemplo Tem gente arremessando O console do prédio Tem gente que subiu No telhado de casa E tacou no telhado Jogando na parede Tacou na parede Mano, o cara que tacou De um lugar alto Ou arremessou na parede Eu acho que ainda dá Pra salvar Se o cara se arrependeu Talvez Talvez, né Existe uma pequena Acho que não, velho O impacto que tem É muito frágil, velho Sei lá Às vezes você pega Num lugar específico Não sei É uma possibilidade Tem gente que jogou Na grama Talvez na grama Seja um pouco Amortece um pouquinho Mas se o cara Jogou de um Sei lá Acho que mais de um metro Dois metros Já era, velho E aí o que acontece A pessoa que se arrepende Disso Ou talvez tenta Salvar o console depois Talvez ainda tenha Uma pequena possibilidade Micro possibilidade De salvar o console Agora E a galera Que deu um tiro, mano Olha isso O cara pegou uma doze E a galera que queimou Queimou o console Mano A gente tem vídeos incríveis Você pode checar Todos eles Na descrição A gente vai deixar A gente sempre deixa As fontes dos nossos vídeos Na descrição Então dá uma checadinha Ali, velho E olha que incrível As maneiras criativas Que eles encontraram De destruir O Xbox deles Cara Tem gente postando foto Com um machado Afintado no Xbox E eu acho até triste Mano Vamos falar real Se fosse um Xbox Aquele O gordão lá Que eu tenho O primeiro E talvez o cara Pode ter um novo Até eu compreenderia Mas pô Tem gente quebrando Xbox One X Não faça isso 4K Tá quebrando 4K Tá quebrando 4K Eu não tenho nem TV 4K Não faz isso não E o cara quebrando De graça Tá ligado É Não, mas vamos falar Real Vamos falar real O rapper Fez essa postagem A galera Aceitou Porque provavelmente Viu Ah, um cara famoso Eu não sei O que que tem Na cabeça dessa galera Que deve ter acreditado Que ele vai mandar Um Playstation Porque, mano Você fazer isso Você tem que confiar No cara O cara tá falando Mande o vídeo Mande seu endereço Que eu vou te mandar Um Playstation Só sem quebrar seu Xbox Primeiro Duas opções Uma, acreditar no rapper Ou Viu que era uma trollagem Do rapper E quis entrar na brincadeira E tinha um console extra Ou já tava estragado Porque pode ter isso também, né A pessoa Ah, eu tenho aqui Um Xbox estragado Vou jogar aqui Dane se tá estragado mesmo Vou entrar na brincadeira Só que, mano Eu fico pensando no cara Que tem um Xbox funcionando E acreditou Que ele ia mandar o Playstation E se ele não mandar Como é que fica? Não, e aí chegamos Na parte mais legal Desse vídeo Chegamos na parte Do E aí? Deu certo? E aí? Funcionou? Rolou? Galera No horário que a gente Tá gravando esse vídeo No final do dia 16 de julho Até agora Foi reportado que Ninguém Ninguém Falou que recebeu Uma mensagem de volta dele Lá no privado Ou seja Os caras foram lá Quebraram Gravaram Mandaram o vídeo E o endereço deles No pessoal do rapper E até agora Ninguém recebeu Uma resposta, cara Ou seja Nada garante Que eles vão receber O console, tá ligado? Quebraram o console De graça E tipo Fala sério, mano Eu não sei Eu não sei Se ele realmente Vai mandar Aquela coisa Não tem como saber, né Talvez ele tá realmente Mandando Talvez ele tá se preparando Mas mano Eu acho que ele fez Por zoeira E não vai mandar Pra ninguém, velho E a galera Caiu na trollagem E foi bom O suficiente Fazer isso Ó, o título do vídeo Provavelmente vai ser Destrua seu Xbox E ganha um Playstation 4 grátis Se você quiser ganhar Se você quiser ganhar um Playstation Tentar ganhar um Playstation Vai lá e posta seu vídeo Eu não recomendo Exato Eu nunca faria isso Exato Porque assim Se você for lá no post Tecnicamente Nada te impede de hoje Você ir lá Gravar um vídeo Você quebrando o seu Xbox E postando Nada Ele não colocou uma data Lá final de tipo Ah, a minha promoção Acaba tal dia Ele só falou Só vai Então, meu amigo Se você tiver interesse Se você quiser colocar A teste, né Tá aí o link Na descrição Vai lá quebra o Xbox Mas eu não recomendo Eu acho que é bait Fica honesto Você acha, Láion? Eu tenho quase certeza É mais fácil Você jogar na Mega Sena Porque pelo menos Na Mega Sena Se você ganhar Pelo menos você ganha o dinheiro Aqui não é certeza Tá ligado? A chance aqui Acho que é menor Que ganhar na Mega Sena Então, pelo amor de Deus Não dá pra confiar nesse cara Pelo amor de Deus Gente Vocês vão confiar Vocês vão confiar Num cara no Twitter Tudo bem Ele é rapper É famosinho Mas mesmo assim, velho Não dá pra confiar Mano, vamos falar real Se o Papa chegasse no Twitter E falasse Quebre o seu Xbox Que eu vou te dar um Playstation Eu não confiava nem no Papa Eu não confiava no Papa Eu não confiava nem nele Nem no Papa, velho Sei lá Podem ter hackeado a conta do Papa Mano, não dá pra confiar em ninguém Talvez no Yuji Talvez no Yuji O Yuji eu confio O Yuji manda o Playstation Ah, o Yuji Na verdade Ao invés do Playstation Ele ia te mandar o jogo da vida E tu ia ficar decepcionado Essa é a real do Yuji Ai, mano Eu fico pensando nos caras Que não tinha console Tá ligado? Eu certinho o Xbox Quebraram o Xbox Eles não vão ganhar nada Mano, é mais fácil você pegar Nada Anunciar o seu Xbox Sei lá, no Mercado Livre Na OLX Sei lá, o aplicativo aí E botar Troca o Xbox Por Playstation É mais fácil, gente Você não precisa quebrar É só trocar Mano, tem tantas maneiras Tá ligado? Mas, mano Eu só digo o seguinte Na minha opinião Eu acho que é bait Então, por mim Eu diria pra você Não ir lá no Twitter E fazer Mas Se você fizer isso Manda pra gente, mano Eu quero ver Se vocês falam Não incentiva, Lai Não incentiva Não faça isso Eu já falei Não façam Pra mim Eu acho que é bait Mas se fizer Manda pra mim Que eu quero ver Ai, mano Ai, cara É muito errado, velho Eu adoro essa notícia Eu fico triste Eu vou ficar triste Se o cara não mandar Porque, né Mas também Eu acho que a galera Foi muito inocente, velho Se o cara Se o cara foi Achando que ia ganhar Se ele foi pela trollagem Tipo, quebrou na trollagem Beleza Porque eu já vi muito vídeo No YouTube De cara, tipo Brigando com o pai Ia lá e quebrava o console O pai dele quebrava o console Pra essas pessoas Beleza, os caras tão trolando Mas pra quem achou Que era verdade Olha, sinto muito, velho Sinto muito Parece que você vai ter Que comprar outro console Com o seu dinheiro Agora fica a questão, né Será que ele vai mandar Ou não, né Talvez seja uma coisa Que demore, né Porque, sei lá Ele postou isso no Twitter Se ele realmente For cumprir a promessa A gente tá falando Que ele vai ter que administrar O envio desses consoles Para pessoas de todos os Estados Unidos Ele vai ter que comprar Uma fábrica da Sony, né Ele vai ter que comprar Um lote inteiro de PS4 E aí Pelo menos vai ser mais barato, né Porque comprar em quantidade Será mais barato É assim, ele não paga de ricão Ele não tem a Lamborghini Ele não tem o Bentley Ele é o ricão Vende um carro Vende um carro Ele nem precisa Ele deve ganhar dinheiro suficiente Para comprar um lote de PS4 de boas Só que assim Eu não sei se ele vai fazer Porque, sei lá Parece que ele tava só zoando Tá ligado E a galera caiu Então É aquela coisa Eu acho que ele tem potencial De pagar de boas Porque ele deve ter grana pra tal Dá pra ver pelo Twitter dele As coisas que ele posta Agora Eu acho que ele zoou a galera Acho que ele foi uma trollagem épica É verdade E, mano Vamos ver se ele vai mandar Talvez demore alguns dias Algumas semanas Porque, como eu tava falando É os Estados Unidos inteiros Talvez, né Pra transportar um console Sei lá Ele tá em Nova York O cara é de Los Angeles Vai ter que atravessar os Estados Unidos inteiros Então Demore, talvez, alguns dias Então Eu acho que tem galera aí Que, inclusive É de outros países Talvez da Rússia Dinamarca Que eu tava vendo aqui Alguns endereços Então, talvez Ele vai tentar fazer a coisa internacional Eu não sei, cara Eu só sei que Valeu a pena pelas cizadas Valeu a pena pela criatividade Na Na detonada Ah, e vale citar, Lion Que ele não respondeu ninguém A gente não tem relatos Que ele mandou Mas ele tá dando retweet Nos caras quebrando Então ele sabe Que os caras tão quebrando Ele tá vendo Ele não desapareceu Ele tá vendo Se ele não mandar É cuzão Ele é cuzão, mano Vamos ver Eu tô curioso Eu tô curioso Qual que é a sua opinião? Galera Nos próximos dias aí Quem sabe a gente faça outro vídeo Falando, atualizando Você se diz Qual que é a sua opinião? O que você acha disso? Você confiaria? Você faria? Você vai fazer? Deixa a sua opinião nos comentários Eu quero ver quantas pessoas Acrediram que ele vai estar falando a real E quantas pessoas de fato vão fazer Mas de novo Por favor, não façam, mano Não façam Que é Provável que não vai dar bom Beleza? Enfim Deixa a sua opinião Bora debater Sobre essa notícia bizarra E cara Não se esqueça de se inscrever Aqui na central Clicar no sininho de notificações Pra não perder os nossos dois vídeos diários Beleza? Enfim Quem falou com vocês foi o Lion E o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu